Amigos e amigas, vocês vêm acompanhando diversas reportagens pela Nova TV em relação às péssimas condições de nossas estradas, de nossas vias públicas. Infelizmente, parece que a tão sonhada usina de asfalto só serve para o discurso, a vaidade pessoal das autoridades, que em termos de funcionamento está muito aquém da realidade. Aí temos as imagens do internauta que mandou essas imagens lá da estrada de Estuqui e você vai acompanhando a falta de respeito, o descaso, o sofrimento e os gastos com a manutenção do veículo em função dessa buracada criada pela omissão à negligência de prefeito, vice-prefeito, 21 vereadores. Porque se o prefeito descansa, não faz nada, é porque ele tem a certeza que existe, de forma direta ou indiretamente, uma cumplicidade da Câmara, que tem a obrigação legal de fiscalizar as omissões e abusividades das autoridades da autoridade maior do município, que é o prefeito Renato Bravo. Vamos acompanhar essas imagens? Realmente revoltantes. Lembra a Friburgo voltando a 200 anos atrás. Não devia ser diferente a 200 anos atrás, a cerca de 200 anos atrás, as estradas de Nova Friburgo. Quando o prefeito Renato Bravo fala que Nova Friburgo está próximo dos seus 200 anos, mas a interpretação dentro da mente dele deve ser que Nova Friburgo, no governo dele, está voltando a 200 anos. E não para frente, mas para trás, porque o que há de retrocesso nesse governo é brincadeira. Eu não sei onde que a gente vai parar. E eu fico perplexo, e você também, telespectador, que liga, que se comunica com a Nova TV, a vergonha, né? 21 vereadores que não colocam esse prefeito para trabalhar, né? Porque o papel do vereador é fiscalizar, cobrar da autoridade, mas, infelizmente, as composições são mais fortes, pelo menos até o momento, do que o interesse público, do que o interesse do nosso povo. Esperamos que faça alguma coisa na estrada de Estuqui, que nós vamos cobrar, vamos mostrar, doa a quem doer. Nosso telefone, 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. A Nova TV que se encontra agora em 21 municípios, hein? pelo canal 56. Nova TV é a TV que mais cresce em Nova Friburgo e região.